Olha, nós estamos no contorno aqui de Santa Inês, o contorno que faz a junção das BR-316 e 222. E na semana passada nós mostramos a situação e a reclamação dos motoristas e das pessoas que moram aqui nessa área, quanto a buraqueira, as crateras que estavam incomodando muita gente, muita poeira, os caminhões passando com dificuldade. E nós voltamos aqui, essa semana, para mostrar que providências estão sendo tomadas. Na oportunidade, na reportagem feita na semana passada, o DENIT disse que o contorno de Santa Inês estava com uma previsão de recuperação e já essa semana essa recuperação começou. Como vocês podem ver, o maquinário já está trabalhando aqui nessa área, numa extensão de aproximadamente 1 quilômetro. O trabalho está sendo feito, muito transtorno por aqui, mas pelo menos as obras estão sendo feitas. Então, nós fizemos a reportagem mostrando o problema na semana passada. Você vai conferir um trecho dessa reportagem agora. Ano após ano, o DENIT até tem tentado deixar o local em boas condições de tráfego. Mas o período chuvoso e o serviço de qualidade duvidosa tem gerado muitas reclamações. Na rotatória do contorno, por exemplo, vários pontos estão danificados e os motoristas têm que buscar o melhor local para passar em segurança. Situação pior é a desse trecho nas proximidades do Hospital Macro Regional Tomás Martins. Crateras e muita poeira fazem parte do dia a dia de quem mora nas proximidades do local. As carretas que passam por aqui, com a velocidade reduzida, enfrentam dificuldades. Em meio aos buracos e muita poeira, sobram reclamações de motoristas e moradores. Não tem mais estrada não, acabou-se. É um buraqueira só. Tá bom? Tá difícil, só prejuízo. Ô, só prejuízo, moço. Não dá pra gente andar mais, não. Nós voltamos aqui pra mostrar que o trabalho está sendo feito. A recuperação do trecho danificado, muito danificado, está sendo feita aqui próximo ao Hospital Macro Regional Tomás Martins, aqui de Santa Inês. E a recuperação está sendo feita em um trecho de aproximadamente um quilômetro. Nós conversamos com alguns motoristas que estão passando por aqui e eles gostaram do que estão vendo aqui, pelo menos esse trecho está sendo recuperado. Mas criticaram bastante a situação das rodovias 316, 222, por onde tem passado aqui no estado do Maranhão. A situação é bem crítica, segundo os motoristas. Confira um trecho dessa entrevista. A gente está pagando os impostos, né? Tem que ter a melhoria pra gente, né? A gente trabalha demais, não tem estrada, sofre muito, cansa as pernas, alavanca, braço, cansa. Tudo são coisas ruins pra gente, né? Que vivem na BR, né? Não tem nada de bom não pra gente, não. Até pouco dia mesmo aí, já virou até um caminhão aí. E eu estava pensando que se não ajeitasse logo isso aí ia virar outro, também um de verdura. Pelo menos essa área está sendo recuperada, mas outras estradas precisam de uma... ser recuperadas, né? É verdade. Principalmente essa daqui, sentido Belém, até Zé Doca, meu patrão, é uma calamidade. Quebra, estoura pneu, estoura roda, estoura tudo aí. Precisa que tenha feito alguma coisa? Tem que ser feito, cara. Tá doido, ninguém exige rodar um negócio desse, não.